Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que é o seu nome? Meu nome primeiro é Marcelo Marcelo? Marcelo encosta que é policial disfarçado A gente tá... Chega aqui Não foge não, policial disfarçado É, você pode ser... Aí, policial disfarçado Ai amiga, assim Existe uma coisa que eu adoraria ensinar pra vocês Nossa, eu ia adorar também Sério amiga Antes disso, vamos conversar um pouco com aquelas pessoinhas que estão ali Olá bonitas, tudo bem? E estou aqui hoje com a minha amiga Apresente-se, bebê Eu sou a Billie Billie Einstein Isso A bonita também Hoje a gente vai fazer o que, bebê? A gente vai sair pelas ruas de São Paulo Vou ensinar ela como que faz os negócios, sabe? Eu sou tímida, tá? Sim, bebê, tudo bem? Me ensina Claro, vou te ensinar, amiga Esse é meu primeiro A gente é BFF agora Nossa Vocês não tem noção do que a gente vai aprontar? Eu quero fazer um PG E não vai acabar por aqui não Inclusive agora a gente vai parar esses dois rapazes que estão vindo aqui Ei moço Nossa, meus primeiros Moço, faz o favor, só um minuto Só perguntar uma coisa pra você, hein? Sim Faça o favor, coisinho Ai, eles não param, amiga Mas eu vou te ensinar como é que faz, tá bom? Será que é eu que estou espantando? Não, Bia Você está ótima mulher Você está bela Pena que a senhora está um pouco musculosa Mas não há problema Sério? Acha que tem alguns que gostam, amiga? Eu pego firme Isso é maravilhoso? É? Eles adoram quando pegam firme Vamos testar? Sim, vamos Nossa E vocês já sabem o que fazer, né? Deixa muito like aí embaixo Se inscreve no canal, tá? E vamos se divertir um pouco com a minha BFF Nossa, eu sou uma BFF Ah, bonita também Vamos lá, amiga Vamos continuar o nosso rock, hein? Ai, tá horrível os beijinhos, mulher Nossa Meu Deus do céu Esse tamanco está me machucando Quando o tamanco machuca, amiga Tu faz assim, ó Bate nele É Isso, amiga Eu adoro que bate Você gosta que bate? Ai, vem cá, bicha Vem cá, vem cá Olha esse boy que está vindo aqui Ei, até aqui Olá, coisinho, tudo bom? Posso falar com você um minuto? O que você deseja? A gente deseja conversar, bem Mas como é que o senhor está? Puxa, amor Eu não vou ter tempo agora É só um minuto, bebê Não vou ter Deixa eu só apresentar a minha amiga Não vou ter Só vou apresentar Mas a minha academia vai fechar Nossa, olha só aqui Você vai adorar a rebombada O que a gente faz, né? Amiga, a gente tem que esperar Porque os P.G. funcionam desse jeito Tá vendo dois boys lá embaixo Mas aqui é o ponto mesmo? Ai, amiga A gente está na boca de lixo Nossa Ai, vamos tentar pegar esses boys, mulher Vamos Ai, são delícias Vamos conversar com eles Olá, tudo bom? Só um minutinho Posso conversar um minuto com você? Não, a gente está... É rapidinho Eu só estou te pedindo... Ah, não, bebê Eu estou te pedindo ajuda Ah, não, suave Escuta uma coisa Vem cá, bebê Coisinho Cuidado, coisinho Nossa, olha esses óculos Mulher, vem ver Ei, moça, eu faço o favor Só uma pergunta que eu vou fazer para o senhor É só uma pergunta mesmo Não custa nada Ai, querido Pelo amor de Deus Esse óculos seria maravilhoso, hein? Nossa Ei, alto Tudo bom, senhor? Tudo bem, moço? Obrigado Ei, bebê Ai, esses homens aqui estão tudo ariscos Mulher, como é que a gente vai conseguir... Olha aí, olha aí, esse bombado Ei, moça, tudo bom? Obrigado Olha aí, esse jogador do Brasil Da camisa da Seleção, bebê Amiga, eu faço o favor Só um minutinho Conversar com você Ai, esses homens estão tudo uol, mulher Amiga, deixa eu te falar Você tem que chegar impactando, mulher Faz aí do jeito que você sabe Esse é o meu primeiro dia Ai, amiga, para de frescura Você tem que chegar impactando, botando pra ferrar, mulher Eu tô tímida Você tá tímida Ei, moço, tudo bom? Posso falar Tudo bem com o senhor? E você, tá bem? Como tá o senhor? Tudo bem Ai, que bom, moço Nossa, senhor, eu tenho um cheiro tão bom, parece Eu não tenho não Deixa eu te falar uma coisa, bebê Você conhece a minha amiga? Tô conhecendo agora Olá, tudo bom? Prazer, Rob O nome dela é Billy Mas qual que é? Fala A humilha é Jéssica Brasenha, a bonita Não, mas o que vocês desejam? Ai, claro sim A gente vai continuar falando com o senhor O que eu quero perguntar pro senhor Porque o senhor foi muito educado Já veio logo pra perceber Isso é fato Nossa, ótimo, maravilhoso Isso é muita educação, sabe? Hoje em dia, homem É tão difícil você encontrar pessoas educadas Vai lá Não, é que a gente Eu tô com pressa A gente gosta de conversar, bebê Mas deixa eu te falar uma coisa Olha aqui Olha aqui Você não quer pagar não pra ela Eu pago Olha o som Ela tá começando agora, moço Vou tirar foto Afinal, se eu for bem Que? Tirar foto? Amiga, ele quer tirar foto com a gente Rapidão R$120,00 Nossa, amiga Me ajuda Amiga, o que você quer? Você tem que chegar no bol E simplesmente pedir o que você quer Eu tomou um fora Você tomou um fora? Amiga, não fica assim, tá? Depois eu te dou um apoio Mas eu vou te ensinar como é que você faz É tipo assim Ei, boy, coisinho Deixa eu te perguntar Minha amiga tá aqui Querendo fazer um P&G pra você Cobrou R$20,00 Então não tem R$20,00 pra dar pra gente, bebê? Você não tem R$20,00, bebê? Eu faço por 10 Ei, os senhores são policiais? Não Nossa, aconteceu uma coisa muito trágica Aqui agora com a gente Vocês não têm noção do que aconteceu Desculpa interromper A minha amiga, sabe? Ela tava desempregada Sem trabalho E tipo assim Ela falou Amiga, ela me ligou, né? Falou bem assim Amiga, eu preciso da sua ajuda Aí eu olhei pra ele Falei bem assim Diz, amiga O que você tá precisando? Porque a gente é Super Powers A gente se ajuda Não é BF? Muito É por isso que o nome dela A gente se chama de BFF Mas o nome dela é Billie Eilishin Já ouviram falar na Billie Eilishin? É o nome dela Bonita, né? Olha como é que ela tá linda Começando agora Os senhores pegariam? Tipo assim, a gente? Não? Ai, tudo bem A gente não tem assim Preconceito, sabe? Com essas coisas É que a gente realmente Tá aprendendo Assim, eu sou já Há muito tempo da vida, né? Tô na Indústria há muito tempo Mas a Billie aqui Ela tá aprendendo hoje Olha lá Ela tá até tirando o cabelo da língua Amiga Dá uma reboladinha pra ele Dá uma reboladinha Pra eles, amiga Ela também não sabe nem pra quem fazer, gente Ela é doida Isso, Billie Não, Billie Dá uma reboladinha mais sensual, Billie Isso Gente, tá melhorando, Billie Tá ótima Não tá ótima, moço? Você pegaria? Ele já falou que não Nossa, eu adoro o nome em Barbuda Ah, eu também Não fala não Barbuda deixava pra mim, mulher Nossa Pega isso daqui, hein Ele é o... Estou em dúvida agora E aí? Eu prefiro Fica lá o que você tava falando O seu caso inicial Ah, não, sim A gente só queria conversar mesmo Porque a gente não tem o que fazer da vida Eu estou carente É Vocês não querem, né? Vocês não tem o que fazer aonde? Aqui em São Paulo? Ah, sim, sim Aham Aqui em São Paulo A gente tá perdida Amiga, amiga Faça o favor Tudo bom, moço? Sim Como é que o senhor está? Nossa, que educado Parou assim pra conversar com a gente Conhece a minha amiga? O nome dela é Billie Eilish Ah, bonita Hoje eu tô comendo mais barato É que ela tá aprendendo, sabe? É que eu apreço Ah, você não gosta? Não, mas a gente respeita Claro, com certeza A gente respeita Mas a minha amiga não é ciumenta não, amiga Não, eu tô de boa E ela é bombada, tá? Olha o tamanho do muco e dela Mostra pra ele, amiga Mostra Nossa, ela é bombada Amiga, ela come muita galinha É, eu quero O senhor não gosta? Não, que boa Valeu Mas tudo bem Muito obrigada pela educação Viu, seu gerente? É porque a gente desceu da nave, né, bebê? Obviamente E ela tá aqui Toda musculosa Precisando de um carinho De um urso Nossa Ia ser maravilhoso Demais Da onde que vocês estão vindo? Da onde que a gente tá vindo? Da aí Da vida Não, dá ainda nada Ainda queremos dar Ah, é verdade Ela ainda não deu Vai que a energia tá por aqui Assim, ó Dá uma volta Vai que vai se sentindo É porque a gente não é daqui, sabe? A gente simplesmente desceu aqui Tipo Como é o seu nome? Como é o seu nome? Primeiro é Marcelo Último é Medeiros Nossa, que nome bonito, Marcelo Nossa Eu adoro um carinho Vem cá, Marcelo A gente não é assim, não A gente é muito gente boa, tá? Pode ficar tranquilo Deixa eu te perguntar Minha amiga, ela tá aprendendo, sabe? Ela tá começando agora No mercado, pá E assim, sabe como é o nome dela? Vê como é que ela é bonita Eu adoro um corinthiano Ai, que lindo Sério? Só que é um weather Não, é de graça A gente faz de graça Se você quiser Com esses olhos verdes Eu faço tudo É só um pg Eu tô com um colega ali também Não, vai ser no sigilo Fica tranquilo Não, é bom ficar Amigada Vamos por aqui Sentindo a caminhada Ali, vamos Nós estamos por ali Então, vocês podem continuar Que eu só vou apelitar Com o meu colega Aí você passa lá Tem uma escadinha ali Que é sigilo Mas eu tô aprovado Você é? Tô Você é? Amiguinho Abílio E você é? Jéssica, a bonita Prazer Deixa eu te perguntar outra coisa Coisinho Já que o senhor tá meio Está indo assim Do nada A minha amiga Assim, ela gosta De ser muito forte na cama Porque assim Olha o tamanho dos braços dela Será que o senhor vai aguentar? Então, deixa eu te falar uma coisa para ti Eu não tenho uma moeda E não tenho... Bebê, a gente já falou Que faz de graça Pra quem tem assim Mas vai ser no sigilo Fica tranquilo Lógico Tu não é o tio agradável Deixa eu te perguntar uma coisa Como é que é o seu nome? Meu nome primeiro é Marcelo Marcelo? Marcelo encosta Que é policial disfarçado A gente tá... Chega aqui Não foge não Policial disfarçado Aí Policial disfarçado Chega aqui Não corre não Não corre não Não, não Chega aí Eu tô esperando a piru aqui Não Vamos conversar Você tá agitado por quê, meu irmão? Por quê? Porque eu tô com o meu colega me esperando Polícia disfarçada